Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, dia movimentadíssimo no internacional, apesar das atividades terem sido suspensas, muita coisa rolando e tem novidade, especialmente sobre a categoria de base, tá? Então vem comigo, vamos atualizar as informações do Inter então, ó, like no vídeo, te inscreve no canal, ativa a notificação pra ficar sabendo quando entra o vídeo novo aqui, então já vai ficar bem informado de tudo e vai ficar bacana, vai ficar legal e vamos embora. Vamos atualizar as informações do Inter porque hoje o Inter anunciou uma reestruturação nas categorias de base. O que isso significa? Que o Inter, vocês lembram, tem uma parceria com a Double Pass, que é uma empresa belga, né, de grande sucesso, renomado sucesso, né, onde reestruturou o futebol da Alemanha, reestruturou outras equipes que começaram a dar certo, especialmente com a categoria de base. E ela tá fazendo trabalho no Inter desde o ano passado, né, de consultoria, né, coisa que o Inter pode melhorar, indica processo pra melhorar aqui, melhorar ali, melhorar lá, e a Double Pass indicou que o Inter deveria encerrar o Inter B. Ou seja, o Inter B, né, que foi campeão de aspirantes ano passado, que tinha atletas acima do sub-20, né, sub-21, 22, 23 anos, né, jogadores que não estão dando certo no profissional e que retomam, né, o espaço no time B, não existe mais, né, o Inter aproveitou a parada do coronavírus também, né, pra inclusive enxugar o calendário. A equipe sub-23 hoje tem oito atletas, né, oito atletas que estão lá frequentemente e por isso, né, o Inter decidiu por extinguir a categoria. Coisa que já tinha feito em 2011, né, o Inter tomou uma decisão parecida, retomou com o Inter B em 2017 e agora volta a extinguir o grupo. O que que isso significa na prática? Significa o seguinte, a última categoria antes do profissional será o sub-20. O atleta passou dos 20 anos ou é promovido ou o Inter vende, empresta, mantém passe, libera, dispensa, enfim, né, um monte de situações. Hoje o Inter então vai até o sub-20, alguns atletas do sub-20 já estão integrados ao profissional do Inter e não significa que estão no grupo profissional, né, porque tem muitos jogadores que estão treinando com o grupo só que não tem condições de jogo, né. Vamos pegar o caso do Fabro, o caso do Matheus Monteiro, o caso do Cezinha, o caso do Léo Borges, do Eric, são jogadores que estão no dia a dia do profissional e o Inter acredita que possa dar retorno técnico e financeiro, só que, só que, é, não tá inscrito no Campeonato Gaúcho, ou seja, não pode jogar Campeonato Gaúcho, não tá inscrito na Libertadores, não pode jogar Libertadores, enfim, vai poder jogar somente as competições do sub-20 e o atleta que exceder a idade do sub-20 vai ter um futuro dado pelo Internacional, não vai poder ficar no Inter B, e eu, particularmente, tomei em cima do muro. Eu, ano passado, era totalmente contrário ao Inter B, acho que foi, por muito tempo, barriga, né, pra empresário, né, acho que foi, né, alguns jogadores tinham a menor condição de estar aqui. Vamos pegar o caso do zagueiro Tales, por exemplo, né, que ficou aqui por muito tempo, renovou o contrato por três anos, né, mesmo a gente sabendo que era insuficiente, e tava lá jogando no aspirantes com 24 anos, 25 anos de idade. O zagueiro Winson, também, que hoje tá no Novo Hamburgo, né, ficou aqui já tinha 24 anos, e tem outros casos que eu não vou ficar nominando, porque são vários. Acho errado, né, pra mim, a base deve formar e não ganhar títulos, né, se tu tem jogadores mais velhos, possivelmente teu time vai ser melhor que um time mais novo na base, onde a força física acaba fazendo um pouco da diferença. Mas, lógico, poderia ser um espaço pra jogadores que não estão jogando pegar ritmo de jogo, né, no Brasarão de aspirantes. Caso aí do Fabro, que eu já citei, o Matheus Monteiro, o Eric, né, que talvez é cedo a idade, o próprio Neto, né, que já tem seus 22 anos, e que aparentemente não vai ter força no profissional. Mas, né, aí eles são emprestados, serão dados um novo rumo pra eles, tá? Eu tô com a lista aqui dos jogadores que ainda estão no Inter B, informação do Daniel Borges, né, que sabe muito de base, então vai lá no Twitter dele, passa seguir o Daniel Borges. Eu tenho a lista dos jogadores, né, tô olhando aqui pra elas, vou trazer pra vocês, dos jogadores que ainda estão no Inter B e que muito possivelmente vão ser dispensados pelo Inter ou promovidos a profissional. O goleiro Lucas, né, que tem contrato até o final de 2021, é um bom goleiro, né, dessa escola, né, do Daniel Pavão e da base do Inter, né, que forma grandes goleiros, então esse é capaz de subir. O Rafinha, que é lateral esquerdo, né, veio do Cruzeiro, tem contrato até março de 2020, muito possivelmente vai ser liberado. Matheus Rodrigues, tem contrato até 30 do 6 de 2020, esse particularmente eu não conheço. Leandro Córdoba, foi lateral direito, né, do Inter na campanha da Copa São Paulo de 2018, onde o Inter foi semifinalista, virou ponteiro e tem contrato até o final de 2020. Acho que não vai ser utilizado também. Pedro Ramos, um atacante, tem contrato até janeiro de 2021, não sei o que o Inter vai fazer, muito possivelmente vai emprestar. Vinícius Balestra, contrato até final do ano, né, não vi jogar. Matheus Melo, também não vi jogar, contrato até o final de 2020. E o Patrick, contrato até meio de 2020, um atacante forte, né, parece o Paulão fisicamente e acho que o Inter também não vai utilizar. Então são esses jogadores que hoje, com a extinção do Inter-B, estão sem rumo, sem caminho, por enquanto, né, quanto ao time do Inter. O Inter que também comunicou o desligamento de dois profissionais. Ricardo Cobalchini, auxiliar técnico da comissão permanente, chegou a treinar o Inter de forma interina ano passado em três jogos, num empate contra o Santos no Beira-Rio, onde o Inter foi garfado, né, o Inter teve dois gols mal no lado, ou um gol mal no lado, eu não lembro. Uma vitória contra o Havaí na ressacada, 2x0, e uma derrota para o Vasco em casa. Ele fez essa transição do Odair para o Zé Ricardo, né, um profissional que foi bicampeão de aspirantes também, ganhou o campeonato de 2017 e de 2019, né. Em 2019 ele não estava, né, na final finalíssima, né, porque assumiu o time profissional, mas ele treinou o Inter no primeiro jogo e não estava no segundo lá em Caxias, foi um grenal, gol do Inter do Pedro Lucas, 1x0, o Inter bicampeão de aspirantes. Então esses profissionais estão desligados do clube neste momento. Beleza, gente? Volto com informações de mercado do Internacional, que tem coisa fervilhando aí. Então, ó, vai deixar um like no vídeo, quero a tua opinião, ó. Tu concorda com a extinção do Inter via ou acho que era uma, uma, um time útil para o Inter usar os seus jogos? Comenta aí teu comentário importante, like no vídeo, como eu disse, te inscreve aí e vambora. O conteúdo aqui não vai parar.